Deixa eu ver como que eu começo esse vídeo De uma maneira mais De eu tentar falar isso do jeito mais Transparente possível Salve, salve, amigo nobre Hoje eu estou começando aqui mais um vídeo pra vocês E esse vídeo não vai ter nenhuma edição Novamente Porque é um vídeo que eu estou pensando Há um tempo agora Pra falar pra vocês Aconteceu vários fatos, galera No decorrer desse mês E ainda mais dessa semana Que me chacoalhou muito Me deu um baque muito grande, tá ligado? Fiquei meio perdido em muitos aspectos Isso levou A eu tomar uma decisão muito séria Pra quem tá acompanhando toda essa história Viu que eu fui no Caçador de Lendas Nesse Caçador de Lendas eu acabei chutando uma macumba Mais uma vez eu falo Não era eu Não é eu, a minha vontade Minha espontaneidade De ter chutado aquilo Só que ali no momento aconteceu algo bem pesado Chutei E depois daquilo Tudo foi acontecendo coisas estranhas Que eu comecei a ter muita insônia Muito sonambulismo Comecei a andar pela casa sozinho Você tem noção, galera Eu comecei a andar pela casa sozinho Eu nunca fiz isso Ainda bem que aqui em casa tem câmera de segurança As câmeras pegaram tudo isso E a gente conseguiu registrar Porque a gente quer mostrar pra vocês Porque, mano, é a nossa vida, tá ligado? E a gente mostra tudo E agora, recentemente, eu acabei quebrando a boneca Eu libertei a boneca amaldiçoada E também não foi intencional Eu não lembro Eu não consigo me recordar disso Eu lembro que eu tava dormindo Eu tive um pesadelo muito forte E nisso eu tentava gritar, gritar Mas não conseguia Minha voz não saía E, mano, no decorrer disso Quebrei a boneca E apareceu uma mancha em mim Que até hoje tá aqui Ela não dói, não incomoda Mas ela tá aqui, né? Esses dias ela deu umas doídas Mas eu não tô conseguindo compreender o que tá acontecendo E a ponta d'água que aconteceu, rapaziada Foi que eu acabei atacando o meu amigo Renan Eu acordei de madrugada Subi em cima do Renan E comecei a enforcar ele E eu não tava esperando Eu não, eu não Nunca me imaginei machucando alguém Nunca, jamais Pensei que eu fazia alguma coisa desse tipo E acabou que aconteceu Os meninos foram e me tiraram de cima dele Eu não lembro Eu sei que eu acordei com dores no braço, né? Acho que por conta dos meninos me segurar E eu não consegui nem olhar pro Renan direito, tá ligado? Eu vi ele machucado Eu vi ele meio estranho comigo E isso me partiu o coração E eu comecei a pensar, 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 pensar E agora Mais uma vez eu tentei atacar o Renan Eu acabei destruindo a porta dele Eu tentei dar um miguelinho Eu coloquei uma porta improvisada Já tô correndo atrás de comprar uma porta certa pra ele E eu tomei uma decisão Que, mano, pra mim não vai ser fácil Pra mim não é comum, tá ligado? Mas é o melhor a se fazer Eu decidi que eu vou sair da casa Por um tempo Eu vou continuar trabalhando aqui Eu vou continuar gravando os vídeos Tipo, vou tirar uma semana pelo menos, sei lá De tempo pra mim E eu vou pra casa dos meus pais Vou ficar um tempo lá Eu venho aqui de tarde E de noite eu vou dormir lá Porque eu acho que eu consigo pelo menos me amenizar um pouco Sair do ambiente que eu tô mal Porque tá acontecendo várias coisas Eu acho que se eu sair Pode ser que dê uma amenizada em tudo que tá acontecendo Então eu pensei, eu conversei Meus amigos, mano, pediram pra mim não fazer isso Só que, mano Eu, Gui, tomei essa decisão Eu vou sair por um tempo Pode ser um dia, dois, uma semana, um mês Um ano Espero que seja rápido tudo isso, tá ligado? Espero que não seja algo que me atrapalhe Mas eu acho que é o melhor a se fazer Porque eu não quero machucar meus amigos Eu não quero isso Eu não quero machucar ninguém E se eu me sentir bem na casa do meu pai Se tudo isso passar Vai ser melhor pra todo mundo Porque, mano, o Renan não consegue dormir no quarto dele O Boquinha, ele tá com medo de dormir O Renan tranca a porta O Léo, ele tá dormindo na casa dos pais Porque eles tão com medo de mim E eu não quero que meus amigos Minha família tem amido de mim Eu não quero isso Então, tomei a decisão Hoje eu vou arrumar aqui meu quarto Acho que hoje vai ser minha última noite Dormindo aqui na casa Vou arrumar, tenho que arrumar Já vou conversar com meus pais, né? Já conversei um pouco com eles E eles vão me arrumar um quartinho lá Pra mim ficar alguns dias E também, mano, poder tirar um tempo com eles Que a gente trabalha muito A gente não consegue ter essa disponibilidade de tempo, às vezes E poder dar uma atenção pra minha família também Espero que, estando junto com quem eu amo Aqui eu amo todo mundo Mas estando junto com, mano, a família A família mesmo Vai me dar um ar de... Mano, de bem, tá ligado? Tô indo bastante na igreja Tô orando todo dia Eu recebo muitas mensagens de carinho Mas muitas Todo dia, todo dia tem mensagem de carinho Eu agradeço a cada um de vocês A cada um Mano, sério Eu leio muita mensagem todo dia Eu tento me animar ao máximo Mano, eu gosto de estar feliz Eu gosto de ser alegre Eu gosto de brincar Mas tudo isso me baqueou, tá ligado? Tudo isso que aconteceu Me deixou meio pra baixo Então Eu tô gravando esse vídeo aqui Mas Um apelo pra vocês verem Que eu não tô tão bem assim Eu tô Indo embora triste Né? Não tô indo embora, tipo, definitivamente Eu só tô Passando mais agora um tempo com a minha família Eu ainda moro aqui Eu ainda vou ter o meu quartinho Eu ainda vou vir gravar todo dia Só que eu vou tirar uma semana pra mim, tá ligado? Eu quero que vocês Me apoiem nisso Conversem comigo Continuem acompanhando a gente Nosso trabalho Vocês são, mano Minha família, tá ligado? Vocês estão aqui junto comigo Eu mostro tudo pra vocês Vocês mostram tudo pra mim, sabe? Isso pra mim é a melhor coisa do mundo Vocês são incríveis, mano Incríveis mesmo Eu vou sentir saudade, tá ligado? Tipo, eu vim aqui De noite E o Léo Vim querer fumar um nariz no meu quarto, tá ligado? Meus amigos querem conversar Sabe? E lá em casa eu vou tirar esse tempo pra mim Ficar mais tranquilo Espero que tudo se normalize, tá ligado? Espero que tudo fique certo Esse papai do céu, mano Tô orando todo dia pra tudo voltar ao normal Vai dar certo Tem coisa boa por vir, tá ligado? Que vai me animar bastante E eu espero que vocês estejam comigo nisso, tá bom? Não me abandonem Não quero mostrar meus... Não quero trazer problema pra vocês Mas, infelizmente Isso tá acontecendo na minha vida Eu quero mostrar Rapaziada O único corte desse vídeo Tá sendo pra mim Me despedir, tá ligado? Ó A porta que eu dei pro Renan Olha isso Como que alguém dorme aqui, tá ligado? Não tem como, mano Não tem como Nossa Mano Vou entrar aqui Ai, Renan Desculpa, Renan Desculpa Tá fazendo isso, tá ligado? Como, mano? Como eu pude até com o meu amigo, tá ligado? Eles são minha família, mano Não tem porquê Eu querer fazer isso Eu gosto dessa visão aqui de casa Eu gosto de vir aqui conversar com os meninos Só que tudo isso me abalou muito Tudo isso precisa de um... De um time Eu acho que pode ser também muito estresse, tá ligado? Muita coisa acontecendo Mas tudo vai se normalizar, tá ligado? Eu espero No fundo do meu coração, mano Que se normalize Porque É muita coisa que tá acontecendo uma vez, tá ligado? Rapaziada Muita, muita coisa Nossa Ó Eu gosto da minha casa Eu gosto de tudo Você não tem noção, rapaziada Eu amo essa casa aqui Ó Ó, rapaziada Eu vou mostrar aqui pra vocês a boneca, ó Essa bendita aqui Nossa, mano Por que você veio me fazer tanto mal? Logo agora Eu não entendo, mano Eu não consigo entender Por quê? Tá ligado? Não consigo Vou até fechar a porta aqui, mano Não quero que ninguém ouça eu falando isso É, mano Tirar uns dias pra mim Tirar um tempo, tá ligado? E Ver o que que dá Espero que aquilo ali, ó Não me afete mais, tá ligado? Não quero Espero que aquilo ali vai embora Eu não gosto de energia negativa, tá ligado? Eu gosto de estar sempre bem alegre Motivado Por isso que aí eu vou tirar esse tempo Pra me voltar com meus amigos Pra me voltar mais forte Pra me voltar com mais alegria Com mais diversão pra vocês Sempre com alguma coisa Mais pica, tá ligado? Isso que eu quero Que a gente, mano Cresça cada vez mais E seja Incrível, mano Essa é a jornada nossa Então, rapaziada Vou dar tchau pra aquela boneca ali Não quero mais Não quero mais cruzar ruim na minha vida Vou tirar esse tempo Espero que vocês entendam, tá bom? Então, valeu Até o próximo vídeo, ó Um beijo no coração de vocês Tchau